Bom, esse é o suporte de caixa Odele Privilege, modelo S902PR. Suporte de caixa top de linha, com pés duplos, um tubo bastante reforçado. Essa parte que regula a altura, ela abraça o tubo, então ela segura melhor e de maneira suave. Temos ainda aqui a memória de posicionamento. Esse suporte de caixa tem uma amplitude bastante grande de altura, e você consegue deixar ele bem baixinho, se você tem uma caixa bastante alta, então você consegue deixar ele bastante baixinho, porque a parte dos braços dele, onde agarram a caixa, elas ficam lateralmente. Isso ajuda até no posicionamento do suporte de caixa, na parte onde ele vai no chão, porque ele não fica, você não precisa deixar ele muito em cima do pedal, nem muito próximo do suporte de caixa, você consegue posicionar ele de maneira mais confortável. Além disso, temos aqui a parte de regulagem por esfera, onde você consegue posicionar o suporte de caixa na posição que você necessita. Diferentemente daquele suporte de caixa, onde você tem uma catraca dentada e você tem a limitação da catraca, dos dentes da catraca, onde você sempre fica um incômodo de você conseguir encontrar o melhor posicionamento da caixa na inclinação. E uma outra função desse suporte de caixa, que é a função mais interessante dele, é essa garrinha lateral, que tem nos três braços, onde você fecha ou abre mais e você consegue pegar tambores de diâmetro menor ou maior. Você pode posicionar um surdo, você pode posicionar um tom-tom, um repinique, você pode posicionar uma caixa com área de madeira, coisa que poucos suportes de caixa conseguem fazer. E você pode posicionar uma caixinha de 10 polegadas, por exemplo, fechando todos os bracinhos. E você posiciona uma caixinha de 10 polegadas bem baixinho. O problema de suporte de caixa, para posicionar caixas muito pequenas, você tem que apertar, 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 e isso vai elevando cada vez mais a caixa. E aí fica posicionada de maneira incômoda para você tocar. Com esse suporte de caixa, você consegue pegar diâmetros bem pequenos e diâmetros bastante grandes. E aí fica posicionada de maneira incômoda para você tocar. E aí fica posicionada de maneira incômoda para você tocar. E aí fica posicionada de maneira incômoda para você tocar. E aí fica posicionada de maneira incômoda para você tocar.